Música A crise migratória tem chamado a atenção nos últimos anos. De acordo com a Agência da ONU para Refugiados, mais de 70 milhões de pessoas foram forçadas a deixar suas casas em todo o mundo. Nos últimos 10 anos, o número de refugiados cresceu mais de 50%. Eu venho com a minha família, três crianças, saíram na Síria em 2014. Não pode ficar criança quando o país tem guerra, quando a cidade tem guerra, porque faltam muitas coisas. Falta pouco água, energia, comida, tem medo. Eu morava na Síria, Damasco, no capital da Síria. Eu venho para o Brasil em 2013, no final do ano. Refugiados são pessoas obrigadas a deixar o país de origem devido à grave e generalizada violação de direitos humanos, conflitos armados ou perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas. Para essas pessoas, o país de origem é perigoso e, por isso, precisam buscar refúgio em outro lugar. O Brasil já reconheceu mais de 11 mil refugiados, de acordo com o relatório Tendências Globais da Agência da ONU para Refugiados. Segundo o Ministério da Justiça, até o fim de 2017, os países com maior número de refugiados no Brasil eram a Síria, República Democrática do Congo, Paquistão e Palestina. O nosso país, por ser parte da Convenção Americana de Direitos Humanos, garante que a pessoa tem não somente o direito de pedir refúgio, mas também o direito de ser reconhecida como refugiada, o que implica a não devolução dessa pessoa ao seu país de origem, que é exatamente o local em que a vida dela correria risco, e os mesmos direitos e deveres que teriam outros estrangeiros em situação regular no país, o que é basicamente os mesmos direitos e deveres que tem os nacionais, com exceção dos direitos políticos. A legislação brasileira é bastante liberal. Ela recebe bem o refugiado. Então, a pessoa, no momento que solicita o refúgio, ela já tem um visto provisório de trabalho, já tem uma identidade provisória e ela pode circular livremente por todo o território nacional. Não é todo o país que acontece isso. Pelo contrário, em boa parte dos países, a pessoa é colocada num campo de refugiados. E nós sabemos bem o que significa isso. Em um caso que chegou ao Superior Tribunal de Justiça, a mãe de uma criança refugiada do Congo queria que a filha exercesse direitos, como ser matriculada em escola pública e utilizar o sistema de saúde. O relator do recurso na quarta turma, ministro Luiz Felipe Salomão, ressaltou que a falta de registro em cartório não deve impedir o exercício da cidadania. Foi considerado que a emissão do Registro Nacional de Estrangeiros, o RNE, garante direitos fundamentais iguais aos dos brasileiros. Se nós partimos do princípio de que somos seres humanos, não é retórica ou frase bonita dizer que todos temos direitos básicos de vivê-los num país ou no outro. E essa dinâmica, ela faz parte da história. É muita tristeza. Tem muita gente lá que está sofrendo de guerra, de faltar água, de faltar luz, médicos, segurança. É muita coisa feia que está acontecendo lá. É triste, para a gente é muito triste. Eu acredito que não vou conseguir visitar minha casa em 10 anos ou 20 anos. Tchau, tchau, tchau.